Música I made I made I made I made I made I made Don't you ever forget that Listen, that's Yoruba in the Yoruba speaking now But what we sing in Yoruba is not like a symphony orchestra you have got a truth to the words So you go like this Ipade, 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 Ipade. Ipade, 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 Ipade Mariguita, Mariguita. Mariguita, Mariguita. Mariguita, Mariguita. Mariguita, Mariguita. Mariguita, Mariguita. Mariguita, Mariguita. E oligo Ovo palesia E se paforza Oriba ouvi Tuve, tuve E agama Gumbu 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 Ocran, 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 Ocran Giron da, Giron da Iyodiya Ocran, Ocran Ocran Bilo, Onda Bilo, Onda Giron da O que é isso? 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 O que é isso?